Desde a infância que eu tinha essa vontade de voar, principalmente a aviação de helicóptero mesmo, que eu acho interessante, justamente pela versatilidade. Então, na verdade, a união do helicóptero com a fotografia é muito boa, são duas ferramentas ali que se completam bem. Desde a primeira oportunidade que eu tive de fazer o primeiro voo, eu percebi que é o que eu queria ter sempre junto comigo a fotografia aérea. Tanto é que eu comecei a cursar, tirei brevê de helicóptero, então fui ficando mais perto do meio da aviação para justamente ter a possibilidade de voar mais. Eu já fui ao Brasil inteiro, principalmente o litoral, quase que o litoral todo e no exterior também já fiz uma viagem incrível que foi do norte dos Estados Unidos até São Paulo de helicóptero, foram 15 dias, fazendo um traslado, vim de carona, foi uma experiência maravilhosa e também já fui para o Atacama, o deserto do Atacama, no Chile, saindo de São Paulo. Eu lancei o Aéreas do Brasil agora no ano passado, um livro de fotografias, como diz o nome, fotos do Brasil inteiro, que eu reuni aí muitos anos de trabalho, então tem todas as regiões e são várias visões, tem cidade, tem o campo, estradas, o mar e é o meu olhar aí sobre o Brasil. É impressionante quando a gente voa em São Paulo, é que não dá para ver a cidade inteira, você não vê o final da cidade em nenhum canto, várias outras cidades grandes que eu sobrevoei, quando você está lá no alto você já está vendo o limite da cidade, isso não acontece com São Paulo. Atravessar a cidade voando, mesmo que de helicóptero, demora muito, demora uns 20 minutos, isso é uma loucura a dimensão que tem essa cidade. E o número de prédios, com certeza nenhuma cidade tem tanto prédio no mundo que nem São Paulo. É um pouco seco demais, cansa, mas quando eu estou voando é um pouco uma chance de ter o horizonte, que é algo raro para quem vive em São Paulo, a gente vê a cidade sempre fragmentada, sempre pedaços da cidade, a gente nunca vê o todo. Em todo voo que eu faço, uma parte eu tenho em mente o que eu vou fotografar, eu dou uma estudada antes, nos mapas, no Google, e uma outra parte é o que vai aparecer, isso é o bacana, é a surpresa. Tem muita coisa que a gente não imagina, de repente você está voando e se depara com uma cena bacana, então tem que ficar sempre atento. Uma vez eu decolei do Campo de Marte, aí eu deparei com um depósito de orelhões, carcaças de orelhões, uma cena meio surreal, e nem sabia que existia isso. Então tem que estar sempre atento e essas surpresas são sempre bem-vindas, sempre bacanas. Nunca passei aperto e é o contrário do medo, eu me sinto bem. Saiu do chão, eu estou feliz da vida. Por exemplo, quando eu estou sobrevendo uma estrada, eu olho para baixo e falo, ainda bem que eu estou aqui em cima, aqui eu me sinto seguro, lá na estrada eu não me sinto seguro não, ali eu fico com mais medo do que quando eu estou voando. Amém.